Esse eu conheço e posso confiar Tem muita coragem e força pra lutar Merece respeito, merece gratidão Pernambuco tem a raiz e eu não abro mão Não vai se embora, fique mais um bocadinho O nosso orgulho é ter pra sempre o seu carinho Eu sou a raiz, eu não mudo não Sou Pernambuco e tenho a raiz no coração Não vai se embora, fique mais um bocadinho O nosso orgulho é ter pra sempre o seu carinho Eu sou a raiz, eu não mudo não Sou Pernambuco e tenho a raiz no coração A raiz tá aí, a raiz tá aí de novo A raiz tá aí, defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país A raiz tá aí, pra gente ser feliz A raiz tá aí, a raiz tá aí de novo A raiz tá aí, defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país A raiz tá aí, pra gente ser feliz A raiz tá aí, a raiz tá aí de novo A raiz tá aí, defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país A raiz tá aí, pra gente ser feliz A raiz tá aí, a raiz tá aí de novo A raiz tá aí, defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país Arrasta aí pra gente ser feliz O Pernambuco tá com toda confiança É uma corrente do sertão à beira-mar Que vai crescendo e aumentando a esperança E segue em frente que é pra gente chegar lá Já nós transformando o nosso estado Tendo ao seu lado os senadores da União É gente séria que dá conta do recado E vai lutar com toda determinação É Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Pra ajudar Jarbas a governar É Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Pra ajudar Jarbas a governar Vem, que vem vindo no sopro do vento Das águas nos rios, das ondas do mar Uma força, uma voz, um chamamento Vem, vem da história de luta de um povo Que o tempo e a maldade não podem apagar É a nossa esperança brotando de novo É Eduardo, é Eduardo, e Eduardo é Pernambuco em primeiro lugar Mais saúde e habitação, é Eduardo Mais transporte pro bovão, é Eduardo Mais colheita no sertão, segurança e educação Pro futuro melhorar É Eduardo, pro agresto crescer É a zona da marca, pra zoar de acontecer Pro trabalhador, preparado como o quê? Só tá faltando ele ser O nosso governador Pra colocar nossa gente em primeiro lugar Nossa gente em primeiro lugar Nossa gente em primeiro lugar É Eduardo, é Eduardo, é Eduardo Ei, Eduardo Ei, Eduardo Eu quero andar assim, seguir com o Eduardo Sabendo aonde, Fernando avança sem perder o passo Ei, Eduardo Ei, Eduardo Eu quero andar assim, seguir com o Eduardo Sabendo aonde, Fernando avança sem perder o passo Ei, Eduardo É a geração de Eduardo que fez nosso estado se levantar É de onde veio o Geraldo, mostrando o trabalho pro Recife brilhar Agora é Paulo, novas conquistas pra gente Pernambuco andando pra frente Pra gente ser mais feliz Agora é Paulo, é o novo governo vibrante Pra gente seguir adiante do jeito que sempre quis Pra frente é que a gente quer andar Com Paulo 40 e a frente popular O outro a gente não se contenta Pra governador eu vou de Paulo 40 Pra frente é que a gente quer andar Com Paulo 40 a vida vai melhorar O outro a gente não se contenta Com Paulo 40 a vida vai melhorar Eu quero Paulo, ele é meu governador Eu quero Paulo, ele é preparado E todo Pernambuco reconhece seu valor Pernambuco, meu orgulho Pernambuco, nosso amor Vem pra cá, vem com 40 é Paulo governador Vem pra cá, pro nosso lado é Paulo governador Pernambuco, meu orgulho Pernambuco, nosso amor Vem pra cá, vem com 40 é Paulo governador Pernambuco Pernambuco, vamos lá Saber se virar é da nossa natureza então Vira o jogo, vira a chave, vira a mesa A coragem nunca vai fugir da treta Tira o sonho do casulo, faz igual a borboleta Nossa gente nasceu pra voar Sonhando a chave, vira a mesa Sonhando a chave, não dá o olho pro céu Vira o voto, nem Maria, nem Raquel Pernambuco, vai virar Miguel Vira, vira o mundo gira feito um carrossel Deixa o voto virar Pernambuco e virar Miguel Vira, vira o mundo gira feito um carrossel Deixa o voto virar Pernambuco e virar Miguel Pernambuco Marilho Tô com Marilha escrevendo a nova história De arrasto agora memória Pernambuco Marilho 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 Pernambuco Marilho 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 Pernambuco Marilho 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 Pernambuco Marilho 77 Marilha Foi o povo que chamou Marilho Marilho Pernambuco Marilho 77 Marilho Foi o povo que chamou Marilho Marilha Raiz 77 Pernambuco na veia Marilho Marilha Raiz